Música Bora lá premier, é você que eu escolho Não, tem não Catou, catou porra, chupa porra misera Na premier porra Bora bola bolha Miserão Por favor Quem sabe o que eu fiz Pra ela sentar com tanta água Diz que não gosta a peste duro duro é ele falou que o moto é duro bicho duro da peste e vai te lascar o bicho o bicho o bicho o bicho o bicho eu devo por uma água mamma mamão de leite leite quente hemaly de q ai ui ui alí toma ai Toma aí os 2.2 cacau Caralho Caralho Acho que ele fez a puta Seria mais lutador Mais fogo ele Espera aí, espera aí Não mata não, mata não Para que? Para que? Se eu ganho né, se eu ganho é para que ele cheio Vai, vai para o meu ato Ganhei Nem propô Acabou o viado Foda-se Também, receba Fila da puta Morre corno do campo Fila da puta Arrombado Espera aí, espera aí Que eu vou recuperar a vida desse pokémon aqui Olha para aqui Amor com sucesso Boa lá, Premier Representa nós, Premier Vem, parceiro Se capturar esse mamão aqui É na Premier Vai, porra Aí Dropa a porra Catou, catou Pega essa porra aí Para fazer a felicidade dos pobres Eita porra, tu viu Demorou Ela parou e p... Ah, gata quer jogar Acho que eu mato Nossa, da puta ganhou Ah, gata quer jogar Filho de uma égua Entra na Premier Pode fechar a rede com chave de ouro É Rapaz Imagina uma porra dessa Eu montando uma porra dessa Na Premier Passando no DP Deixa eu tacar um Deixa eu tacar um Vai, tacar um Não, velho Não, taca você Taca você Melhor você tacar Acabou já É bom que você ia pegar a porra da captura Acabou foi tudo já Bahia, capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Vamos abandonar Bahia, olha Barry Ooooooo Primeiro Pra gente Eu quero ficar rico Salve, Pia Tô falando, viadíssimo Último rossinho Último rossinho O cara tá sentindo sangue É, então eu tô sentindo essa Minha Mano Mano Que Entendeu Minera da hora Paz, caralho Aí Nunca mais Da hora demais Voltei jogar agora Voltei, né Jogar Joguei por uma semana Dá peste Matei o 7kk 7kk na PT, viada 7.2 7.2 Salve Entrei no, queima uma rodada Entrei Entrei 6km por hora Ele não dá tanto dentro hoje Vai pegar na premium Prefiro que ele me dê, sei lá, uns 300k aí Fique com o resto 300kk Ele quer um kkk Não vai ganhar Não vai ganhar Caralho Doido Muita, viada Não Tô perguntando, pô Tá na parte que o baldeiro acontece Não, cara, eu tô na parte que eles estão skyping Quem? O Andy O Andy Era os dois que matavam É, era só os dois Só os dois Peste duro Peste duro da desgraça Vai tomar no culo E tá pra na ponte que ele me dê Peste duro da desgraça E aí Peste duro da desgraça E aí Peste duro da desgraça Cada um, cada um, mano Quando o cara quer causar intriga, é incrível Eu conhecia o Kaique nessa época, sim Mano, quando o cara quer causar intriga, é incrível Confira aí o respawn